Bom dia, gente esportiva! Falamos dos aspectos físicos na formação de um atleta de base, mas um acompanhamento psicológico também se faz muito importante nesse processo. O acompanhamento psicológico para os atletas de alguma modalidade de base no esporte, eu acho muito importante e não só eu, acho que a Federação Paulista de Futebol, por exemplo, também acha que é muito importante porque nos regulamentos, nos convênios que eles estão fazendo com os clubes formadores de futebol e acredito que também isso exista nas outras modalidades esportivas, e a presença de um psicólogo e de um assistente social é fundamental. Essa necessidade é porque a criança, o adolescente, o pré-adolescente que está iniciando isso, é um sujeito que tem vários sistemas em processamento de crescimento. Um dos aspectos, evidentemente, é a questão emocional, afetiva, cognitiva, que muda muito de um ano para outro, precisam de um especialista para acompanhar, para trabalhar, para desenvolver, para firmar, para ampliar os recursos que esse atleta vai ter na sua prática. Se até os clubes já viram como é fundamental esse acompanhamento, vale a pena a gente entender de que maneira ele interfere nessa faixa etária de base do alto rendimento. Aspeitos emocionais, eles catapultam o rendimento, assim como também bloqueiam terrivelmente. Clarissa Brito, para o Vida Esportiva, a boa notícia aqui no Canal da Família.